Não me deixe Não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, é o amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o tesão com medo da dor Quem insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Manda torteiro Dá uma chance, é o amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Tava tentando, mas não conseguia Tava tentando, mas não conseguia ter Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Meu amor, não me deixe